Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oh, oh, oh 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 Chegamos à Fortaleza, agora são às 17h, horário local. Permaneça sentado com seus filhos de segurança apetelado. A caixa aeronave pare completamente. Desolhemos um negócio de abençoamento e se abarque. Tenha cuidado ao ler os compartimentos superiores. Incluindo esses treinórios dos pequinhos, será que você está bordo da aeronave. Tchau, tchau, tchau.